Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo aqui do canal E vamos para mais um unboxing, tirando da caixa Não sei se vocês lembram, mas eu tinha uma interface de áudio da Roland, a Rubix 44 Eu acabei vendendo ela e fazendo esse upgrade, pegando a Yamaha MG10XUF Então a partir de agora, o som do canal vai ser captado por essa mesa de som Que também serve como interface de áudio Sem mais delongas, vamos abrir a caixa Eu comprei ela em uma promoção na Americanas E serve até de dica para vocês Tem uma forma de entrega no site da Americanas Em que é mais rápido se você entregar na agência dos correios Só que, o que aconteceu comigo? Eu fui na agência dos correios no dia que sinalizou que a mesa ia chegar E fui informado de que só recebe o produto, a mesa ou qualquer produto Se você tiver a caixa postal lá Como eu não tinha, a mesa ia ser entregue lá e ia retornar a Jadlog O que é que eu fiz? Eu entrei em contato com a Jadlog e fui pessoalmente pegar a mesa de som Muito bem, aqui nós já temos a fonte dela É como eu vi no áudio, é uma pena que ela é só 120 Fica também aqui a minha reclamação Yamaha faça uma fonte bivolt É importante fazer uma fonte bivolt Aqui vem os manuares e a licença do Cubase E agora vamos tirar a mesa Muito bem Aqui não tem mais nada E voilá Nossa, ela é bem pesada Bem mais pesada do que eu imaginava Tá aí pessoal Esse aqui acompanha a caixa A fonte Os manuais E a mesa de som Mais para frente Eu farei um review dela Das funcionalidades E dos recursos Ela é bem compacta Mas ela tem 10 canais E o mais interessante É que ela funciona com uma interface de áudio Então é isso pessoal Esse foi um rápido unboxing Eu espero que vocês tenham gostado Já serve de sugestão De dica De um produto Se você deseja Fazer lives Ou gravações Com uma alta qualidade Já fica já uma super sugestão de produto Então é isso pessoal Um grande abraço Se inscreve no canal Tem um link do Apoia-se Para você apoiar E é isso Um grande abraço E Deus abençoe E é isso aí Então é isso aí E é isso aí ёр